Filho, pai, irmãos, somos filhos pródigo que a casa de Deus retorna. Que é essa? Você é daqui? Você é indiana, né? É mesmo? Ficou sem graça, meu amor, eu tô te tendo. Ai, tá bom dia meus seguidores, Shea. Gente, aqui é Shea da pousada da praça, um homem que faz gostoso, que chega a ser arrepia todo. É duro. Vamos experimentar essa pegada, hein? Gente, esse aqui é o que vai nos levar com ele. Fala como? Fala aí como é que se faz. Ele é a resposta para todas as perguntas. Ele é a resposta para todas as perguntas. E se eu te fizer uma pergunta, você me responde? Posso cair em você? Ai, gente, aqui é muito bonito. Aqui é tipo um cenário, parece um cenário aqui. Muito lindo e convoco vocês. Gente, eu tô de lá acostada hoje. A igreja católica também é bonita, senhor. A igreja católica? É, pode entrar. Acho que eu vou casar aqui. Gente, a igreja católica aqui é bonitinha. Linda. Se vê. We're for a guy. Cadê a serola? E cadê a Isaac? Tá me traindo, né? Tá falando com quem aí, hein? Eu que descubra. Ô, Shea. Ô, Shea. Bom dia. Olha o que tá achando, hein? Daqui. Fala. Ficou o máximo. Ficou morre. Pretende voltar para morro de novo? Pretendo. Fala, bicho. Eu entendo. O bicho é você. Você é especialista para procurar seu lugar. Boa tarde, meu senhor. Você é daqui mesmo? Veterano aqui já? Vamos casar. Nada. Falei nada. Gente, tá construindo uma árvore ali, ó. Que pedaço de tronco, hein? Gosto dessas coisas grandiosas. Essas pintolas gigantes, assim, ó. Igual esse tronco. Imagina esse negócio todinho em mim, hein? E é você que vai me levar para viajar, meu desejo. Gente, olha a Juliette dele. Olha só. Tira a lupa aí para o povo ver seu rosto, hein? Olha os olhos dele clarinho. Me deixa toda excitada você, hein? Gosto de homem assim. Forte e saudável. Gente, agora a gente está subindo as escadas. Olha o tamanho das escadas. Só para ir na tirolesa. Tem um cemitério aqui. Ah, fiquei sabendo do cemitério aqui. Aqui é para botar meus inimigos aí. Botar todos os meus inimigos aqui. No cemitério. E você tem inimigo, Isaac? Fazer colocada a estilete. Sim, aqui tem. Aqui tem um cemitério aqui em cima. Bote cada um no papel assim. Quem você não gosta, a gente vai botar aqui, ó. Viu? Ai, Calica. Gente, olha que coisa linda de se ver, hein? Um grande cemitério. Só brinca comigo para você ver se você não vem para cá. Eu fiquei sabendo que aqui não tem feijão preto. Depois que me cansar por aqui, meu amor. Eu quero comer um feijão daqueles bem grande. Porque olha quanta escada que tem. Ai, me poupi. Assim, né, Sarau? Vou perder uns quilos, vou perder a barriga toda. Está precisando, hein, filho? Estou tentando te ajudar. Ai, preciso que você me ajude. Eu estou muito cansado. Ai, amor. Me carrega, vai. Carrega muito forte. Ai, muito cansadinho. Tem mais escadas? Tem mais escadas, só eu. Olha só que vista maravilhosa. Não é, meu xé? O Marcelinho aqui é do currinho. Vou dar uma moralzinha a ele. Aqui, ó, filho, ó. Ó, para você. Vem com tudo, painhão. Gente, olha só que vista maravilhosa. Gente, é maravilhoso, hein? Eu sou um corno. Corno é quando o cara não sabe. Quando o cara sabe. Ainda bem que você é fiaçando da corno. Isso, isso. Quando o cara não sabe, ele não é corno.